É, só me fala o sabor do que, recheio, do que? De pizza com doce de leite, cara, caga tudo. Eu fiquei por um momento, você quer duas pelo menos? Ah, pode ser um queijo branco com nada. Só queijo branco? Fit. É, queijo branco, uma rúcula. Mó triste isso, vocês estão filmando eu falando da minha alimentação triste. Uai, não. Você tá com problema do estômago? Não, eu tô com um negócio de velho mesmo, de gordo. Velho gordo. Não, mas eu achei que você emagreceu. Então, mas esse é o problema, você acabou de me fuder, criou um gatilho, pede pizza. Não, eu já... Já colocou no carrinho e a gente... Já coloquei no carrinho e não cheguei. Porque eu vou te explicar, o maior problema pra mim, eu vou falar um negócio pra vocês. O problema de quem tá gordo é quando ouve a palavra, você emagreceu. Porque entra automaticamente, que é você pode encher a cara de uísque até de madrugada e compensar tudo aquilo que você já perdeu. Entendi. Então na minha cabeça, não lê que eu estou magro, lê que... Não lê que eu emagreci, lê que eu tô magro. Aí me fode inteiro. Que tem uma reserva aí pra você... Todo mundo que me encontrar, eu peço pra falar, caralho, tá gordaça. Aí eu vou emagrecendo até chegar no nível que eu queria. Poder das palavras, né? Poder das palavras. Eu tenho esse problema absurdo. Vocês têm problema pra emagrecer ou não? Muito. Vocês fazem alguma coisa? Muito. Eu corro na rua. Mas é isso, basicamente. É coisa de bandido mesmo. Eu vou atrás. Venho a pé. Mas eu tinha mais facilidade antes pra emagrecer. Mas é normal, né? Com o tempo o corpo vai ficando mais difícil. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Posso abrir esse assunto, então? Já que a gente tá falando... Não vai. O assunto é seu, você abre. Vai mandar comida pra nós. Eu acho que esse assunto eu falei em sete podcasts só. Se não foi... Então tá no limite. É. Não, a gente vai fazer o bingo dos assuntos aqui com vocês. O bingo dos assuntos. Vamos falar de stand-up, do seu pai... Limite do humor. Vamos falar da sua mãe. Da minha mãe. Da sua amante. Da sua filha perdida na Bahia, que a gente tem uma imagem. Esse cara fala tudo. Pode colocar na tela. É o Vênus. É o contrário do flow. Você podia fazer isso. Tudo que fala no flow é o inverso. Aquele meme inverso que tá no Twitter agora com a imagem negativa, tá ligado? Você tinha que fazer isso, cara. Eu vou fazer. Pega a Gabriela Prioli, cheia de dados. E aí? 93% da população... Ela, caralho. Vocês são contra drogas. Vamos fazer o Vênus inverso. Vocês ficam cheirando aqui. Mas sabe o que eu tava pensando? Eu cheguei a uma comparação que é... Como é que é você? Eu vou falando sério agora. Você tem problema pra emagrecer? Sim. Você? Não muito. Tá. Você é mais magra. Você tem problema pra guardar dinheiro? Tenho. Você tem problema pra guardar dinheiro? Tenho. Você, tipo... Assim... Você já deveu muito dinheiro? Não. Eu não tenho porque eu não devo. Entendeu? Esse que eu tô querendo dizer. Você não deve. Não. Eu chego à conclusão que pessoas que engordam, elas são muito caxias com guardar dinheiro. Calma, essa teoria... Carlos tá escrevendo. Nada a ver. Eu me fodi. Tudo bem. Dados, dados. Dados. Cadê os dados? Pau no cu dos dados. Mas é uma coisa que eu cheguei à conclusão. Vou te explicar por quê. Ou vice-versa. Ou você é uma pessoa que gasta dinheiro pra caralho e você acaba sendo uma pessoa meio magra. Porque você tem uma disciplina pra uma coisa. Emagrecer e guardar dinheiro tá no mesmo lugar. Vou te explicar. A conclusão que eu cheguei. Eu preciso emagrecer 10 quilos. Então na minha cabeça é como se estivesse assim. Estou devendo 100 mil reais pro banco. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar pra caralho pra conseguir esses 100 mil reais. Vou trabalhar pra caralho. Vou ficar um mês me fudendo. Que é igual dieta. Você fica um mês se fudendo. Não come um doce. Não sei o quê. No final das contas, você emagreceu quanto? 4 quilos. 40 mil reais. Só que você tá cansado. Porque você fez isso. Aí você vai numa festa. Aí você vai numa festa. Você vai comer um bagulho que vai te engordar 1 quilo. Ou você vai gastar mais mil reais. E aí você vai entrando num ciclo que é sempre essa sanfona de eu não aguento mais fazer isso. E eu preciso compensar o problema. E aí você ou engorda ou você nunca guarda seu dinheiro. Então pessoas que tendem a não, digamos, a sanar as dívidas, elas são assim eternamente. Assim como pessoas que querem emagrecer. Eternamente é uma busca. Você tá com algum problema? Tá caralho. Foi muito específico? Não, porque eu não consigo. Emagrecer é um bagulho. Você tá bem? Eu não consigo emagrecer. É um bagulho assim. Não adianta. Eu botei na minha cabeça agora que eu falei assim. Eu quero até botar, como é meu último podcast. Fala tudo o que você tem pra falar. Não, eu vou falar tudo. Você vai sumir que nem Milton Nascimento. Mano, eu quero muito. Eu quero voltar magrelo aqui. E aí, galera? Meio tipo com tatuagem, escrito é nóis, cracudo. Eu quero emagrecer 10. Eu botei 10 quilos na minha cabeça. Eu vou emagrecer 10 quilos. Pra provar que eu consigo. Mas você tá fazendo o quê? Tem que fazer alguma coisa, assim? Você tá pagando a academia? Pai, mas o cara descobre... Ai, era esse o problema. Não, cara. Eu tô fazendo academia. Tô parando com comer carboidrato à noite. Essas paradas. Mas eu quero botar na minha cabeça que eu sou capaz de emagrecer 10 quilos. Pra eu poder cagar a regra depois em podcast falando eu consegui. Só isso que eu quero. Porque eu quero voltar... Como um assunto novo, né? Exato. Como uma evolução. Eu tô botando um desafio na minha cabeça de emagrecimento. Pra poder ter assunto quando eu voltar. Você já começou a criar umas histórias, assim, só pra poder ter assunto quando você voltar? Tem gente que faz isso. Você não vai voltar, né? Você não vai voltar. Porque esse é o último podcast. Não, meu último podcast é Enquanto Gordo. Entendi. Eu vou voltar. Não é seu último da vida? Você falou que era, velho. É o último da vida... Dessa temporada. Dessa temporada. Ah, entendi. A temporada tá chegando ao fim. Saquei. Aí a segunda... Volta loiro, pelo menos. Não, mas eu vou voltar. Eu só vou voltar em podcast quando eu tiver totalmente mudado. É outra turnê, né? Outra turnê. Louro. Vai mudar a identidade visual. Visual. Tipo, igual a Britney Spears, que era virgem, de repente ela tá dando pra todo mundo. É a segunda temporada da Britney Spears. Então, quando o Maurício Maria desaparece em podcast, ele vai tá dando pra todo mundo. Pra todo mundo. Tem certo. Vou tá com o cabelo platinado, balhado. Vocês vão falar, Maurício, então. Deixa eu te contar. Tava eu e o Leonardo de cá, porque vai ser as novas histórias que eu vou ter. Você vai forçar a viver só pra ter essas histórias. Lógico, porque eu vou tá melhor. Vou tá mais bonito. Vou tá mais magro. Então, vou tá com pessoas mais magras. Os meus assuntos meio depressivos já foi. Foi a primeira temporada. Gostou? Vai pra segunda. Que vai ser sobre a minha magreza. Saquei. É o meu objetivo. Entendi. E se você fosse hoje lá no Porchat, você não teria mais história? O Porchat, do Que História É Essa? Não teria mais história. Não teria mais história.